Onde que tá minha... Onde tá a encomenda? Então você não comprou, né? Pode jogar? Ele amassou tudo e jogou fora. Então pode. O senhor recebeu, então significa que não perdeu. Não é? Tá tudo bem, vô? Você não comprou nada. Não, vô. Ó, eu vou embora, tá? Eu vou embora. Você não quer fazer vídeo? Eu quero tomar banho. Ah, não tomou banho ainda? Não tomei. Você já não tomou banho de prevenção? Não é, vô. Meu Deus, ele chegou tarde. Então você faz isso. Eu fui lá... Se você acorda ele amanhã cedo, ele vem aqui, eu quero você aqui amanhã, hoje, oito horas. Tá bom, vô. Pra nós fazer o vídeo. Tudo bem, vô. E depois de tarde vai ter outro. Tudo bem, vô. Hoje nós não fizemos. É, a mãe foi doido e tal. Então... Amanhã eu tô aqui, vô. Então amanhã você acorda ele lá, você não levanta antes. Eu vou levantar cedinho. Então, ela vai te chamar pra você vir aqui às oito horas, mais ou menos. Aí nós vamos pegar oito horas e vai até às nove. Tá bom, vô. Até aí fica, né, livre. Aí depois, ó, tem até de tarde. De tarde, quando é quatro e meia, cinco horas, por aí, mais ou menos. Faz de novo. Faz o outro. Tá bom. Tá bom. Tchau, pai. Tchau. Bom, vamos aí.